Galera, finalmente saiu a data de lançamento da trilogia do filme de Kimetsu no Yaiba com o arco do castelo do infinito, é isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês a data dos três filmes de Kimetsu no Yaiba contendo o arco do castelo do infinito. Mas para vocês entenderem melhor toda essa história, peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixar seu like e compartilhar esse vídeo, galera, com todos os seus amigos. Na descrição eu vou deixar o link do Instagram do canal, o meu Instagram também pessoal e o grupo oficial do canal do Bunk. Peço pra vocês me seguirem aí nas minhas redes sociais e também entrando aí no grupo. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. Depois do grande sucesso do último episódio do arco do treinamento dos Hashiras em Demon Slayer, os fãs aí estão ansiosos por novas informações. Já se sabe que o arco do castelo do infinito será adaptado em três filmes para os cinemas, com a Crunchyroll soltando aí um teaser da trilogia. No mangá esse arco conta com mais de 40 capítulos, o que indica que os fãs vão ter muito o que aproveitar aí nos cinemas. Contudo, a ansiedade para saber as datas de estreia dos filmes está muito grande. Mas aí galera, tem agora a data oficial que foi vazada para todos vocês. Eu vou estar deixando aí galera, são as três datas. O primeiro filme vai ser lançado dia 21 de julho de 2025. O segundo filme será lançado aí dia 2 de dezembro de 2026. E o último filme dia 2 de março de 2028. Aí fica a pergunta, não teremos quem meta isso na Yabe em 2027? Bom galera, a distância de um ano e três meses da parte 2 e 3 espantou aí vários fãs, que se perguntaram por que o motivo aí da demora entre o lançamento e o outro. Todavia, em termos de comerciais faria aí sentido, pois seria em 2027 que a Huff Table, junto com a Crunchyroll, iria disponibilizar em forma de temporada a parte 1 e 2 da trilogia. Supostamente, em 2027, os dois filmes se transformariam em episódios, em arcos. Assim como aconteceu aí em Mugen Train. O mesmo aconteceria com a parte 3, só que em 2029. E caso isso se confirme, Demon Slayer completaria 10 anos de animação em 2029. Com essas informações, é possível deduzir que a trilogia do Castelo do Infinito também aí adapte o último arco do mangá, que seria a contagem regressiva para o Nascer do Sol. E muitos fãs acabam por acreditar que o fim de Demon Slayer no mangá se dá no fim do Castelo do Infinito. Isso não é verdade. O último arco é a contagem regressiva para o Nascer do Sol, com aproximadamente 23 capítulos. Com todo esse movimento de levar a obra para os cinemas, em seu momento derradeiro, é improvável que o último arco não aconteça dentro dessa trilogia. Então, resumindo para vocês, galera, além disso, além do arco do Castelo do Infinito, tem esse da questão do Nascer do Sol, né? Até o Nascer do Sol. E tem mais um capítulo especial que conta aí, digamos, respondendo todos os fãs aí que assistiram o Demon Slayer até o final. Mas sim, Demon Slayer, em tese, ele termina nesse arco até o Nascer do Sol. E como eu disse para vocês também nesse vídeo, galera, 2027 não teria Demon Slayer, por conta que o primeiro e o segundo filme se tornaria arco, assim como foi com o Trem Infinito. E 2028 teria aí a parte, digamos, uma parte de Demon Slayer, né? Mostrando aí a continuação do Castelo do Infinito. E em 2029, que completaria 10 anos, ele entraria aí, no caso, numa parte muito boa, que aí mostraria basicamente o final do Castelo do Infinito. E acredito que 2030 eles trariam aí o último arco de Demon Slayer. Eu acho que essa é a ideia, como eu comentei para vocês, Demon Slayer em questão de animação, né? Quebrou vários recordes aí no mundo todo. Então, acredito que a autora e até mesmo a produtora quer lucrar com isso. É óbvio, todo mundo trabalha por base de dinheiro. Então, eles vão demorar bastante para terminar Demon Slayer. E como até mesmo no cinema Demon Slayer, contando com o filme do Trem Infinito, foi algo aí incontável. Então, acredito que eles vão dar também a mesma continuidade. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais para falar aí dessa data, esse vazamento, da data de lançamento. Bucky, eles podem mudar? Podem mudar, mas acredito que em tese seria isso que eu passei para todos vocês. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!